Entrevista com o lateral direito Rodrigo, um dos líderes do elenco botafoguense, Botafogo que se prepara para o segundo jogo da decisão da Copa Paulista contra São Bernardo no domingo em São Bernardo do Campo. Rodrigo, a primeira pergunta para você. As jogadas ensaiadas estão dando certo. Elas foram treinadas essa semana? O que foi priorizado nos treinos? Priorizamos tudo. Estamos fazendo uma semana de trabalho como se tivesse 0x0 a partida, trabalhando trabalhos técnicos, táticos, físicos, mental também, que é muito importante em uma decisão dessa. E a gente vai para lá para buscar um bom resultado contra o São Bernardo. A outra pergunta, Rodrigo, baseada também na sua resposta anterior. Como está o lado psicológico do time? Já teve uma conversa especial entre o elenco, a comissão técnica e a diretoria? Sim, já houve a conversa. Desde o término da primeira partida, a gente já sabia que não tem nada definido. A equipe do São Bernardo é uma equipe qualificada, então a gente está tratando a partida como a partida mais importante das nossas vidas e já se concentrando e equilibrando mentalmente para poder chegar lá e fazer um bom jogo. Rodrigo, esse pode ser o primeiro título da sua carreira? Se sim, como faz para conter essa ansiedade e quanto isso seria importante para você? Não, não é o meu primeiro título. Eu fui campeão estadual com Cuiabá, campeão Mato Grossense. E título é importante em todo momento, qualquer seja o clube, você poder marcar o nome da sua história. E, claro, se você tem uma ansiedade, você tem uma vontade de vencer, você quer eternizar o seu nome e também concluir um dos objetivos do clube dessa temporada. E eu fico muito feliz por estar participando dessa final. O time deve ser mais retrancado para jogar com regulamento embaixo do braço ou buscando ataque para tentar fazer um gol e dificultar ainda mais a vida do São Bernardo? Não, pelo contrário, a gente não vai lá para se defender, não. Como a gente jogou aqui na nossa casa com uma menos, foi um acaso do jogo. A gente teve que ter uma proposta um pouco mais reativa lá. Nós vamos ter que propor jogo, vamos ter que jogar por conta da equipe qualificada que tem o São Bernardo. Mas a gente também sabe que temos o regulamento embaixo do braço, mas não vamos abrir mão da bola, vamos poder impor o nosso jogo e poder também conseguir uma vitória, se possível, lá. Mas se não, a gente busca o resultado.